Chega, Charolaine, vamos embora, cara Calma pro chão, eu só vou tirar mais duas Oi, Chuchu cativo, eu sonho por você E como foi teu sonho, me contar, quero saber Oi, Chuchu cativo, eu sonho por você E como foi teu sonho, me contar, quero saber Oi, Charolaine, só foto top, cara Arma, irmã Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Queja, Charolaine San Clare se tem, é potência Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Queja, Charolaine Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo